Música Paciente Balon continua em Aymoruk e ao Hospital Nacional. Ministério Saúde e Diretor Executivo do Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico antes de até 10, Aymoruk, Nebedurantine, Mamuki Hospital, Centro no Posto Saúde Sira, Tama rotona e armazen, tambanece responde roto necessidade de pacientes sirenian, tofulan dezembro, tinane. Mas betuí a informação de beijornalistas de Yemen e acesa o si paciente balon e o Hospital Nacional Quintane, nebelakoeite, minaran, continua sim o receito para a Sosa Aymoruk e a Clínica Privada Sira. Notuir pacientes usei da concessão moça até tem, durante neia sofre moras ran midar, mas beu a ingira, neba consulta médico sira até tem, Aymoruk ran midar nyan serauk iha, nunei mediku sira markafali loron seluk bapasiente ne, modibahei ni hospital atubelesimo aymoruk refere. Aymoruk makane, aymoruk mak falta, ulu khau khanu mai halo tratamentu, dala ruma, aymoruk nene, eeeh, sempre failansu ledeita, ato failansu, se mai maksemane dia mak mai hospital laiha, am tinggi pa social iapotik. Né bibi kona, sekwano banjir hospital laiha. Kala mi haten ene naranona, aymoruk biasa failansu iha hospital na makane, ee diklo, diklo fena, ho metformin. Agor e diklo iha, mai bia metformin laiha. Metformin laiha, ohin iha loket hatte ten katak, aban bela mai fali, mai cekvali. Mas aban mai maklaiha, pasien sem tinggi pa hola puding. Sira laharukau sosa, mai bia sira diyan aabanga bairoane, tinggi mai cekvali hospital. Se mai maklaiha, pasien tinggi pa sosa. Pa sosa, balu hetan lima dolar, balu, dua dolar lima puluh ceng, diapoteek. Ministerio saudi nemak, ne tinggi atene, ato aymoruk hatu iha la iha, nemak tinggi forma ekipe ida, tu beli kontrol hospital. Aymoruk iha kelai. Pihane sandeit, Ministerio saudi mos, tureli afatin, ning haruk ekipe ida tu tungo hospital, tu beli kontrol aymoruk, aya sandeit, mai aymoruk laiha. Aymoruk iha nebe makura ni tanemoras, mas aymoruk iha nebe ato pasi tanemoras, iti mai aymoruk laiha, paciencia. Vai apoteek maglaiha tan, nem paciencia. Ture daros aymoruk nebetama ona y armazén Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Hamutuk item hitunuluresinida, usi numeru ne aymoruk item toluluresin hat, reagente item roduluresin rua, no consumaves item sanurresin lima. Produto hirakne importa russi nação Malásia e Indonésia, no Singapura, no importa russi, companhia fornecedor nen, nebe retan contrato russi, Ministerio Saudi, Liu Russi, Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico. Santina de Jesus, Justino Mandala, GMN.